It's been a hard day's night, and I've been working like a dog, it's been a hard day's night. Olá amigos do CBTD 2013, prazer estar aqui com vocês novamente. Esse ano quero propor alguma coisa diferente. Eu quero atrelar a vida dos Beatles ao mundo corporativo. O que John Paul, Henry e George fizeram de diferente, e o que a gente pode usar isso no nosso dia a dia das empresas. Vou falar um pouco de criatividade, vou falar de inovação, vou falar de liderança, de convivência entre eles. Enfim, a ideia é, através da música, a gente conduzir no momento, logicamente o tempo de uma hora de palestra, com música, ouvindo os sons dos Beatles, com uma banda, eu vou estar acompanhado de uma banda, e essa banda vai, através disso, fazer uma viagem musical, e a gente vai refletir sobre mudanças comportamentais, o que aconteceu na carreira deles, por que eles fizeram tanto sucesso, qual o segredo desse sucesso todo. Vocês estão preparados? Venham comigo. Te vejo em Santos. Até lá. Até.